Miro 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 Olha todos tão ouvindo Poder vivo mata todos Olha todos tão ouvindo Poder vivo mata todos Olha todos tão ouvindo Pode vir, vou matar todos Pode vir, vou matar todos Bilo, Bilo, Bilo Bilo, Bilo, Bilo Bilo, Bilo, Bilo Bilo, Bilo, Bilo This is Mr. MD Falaram muito Ouviram demais DJ, não mais acho Solta o beat Falaram muito Olha todos, não ouvi Pode vir, vou matar todos Olha todos, não ouvi Pode vir, vou matar todos Olha todos, não ouvi Pode vir, vou matar todos Vou matar todos, vou matar todos Vou dizer vou matar todos, vou matar todos, vou matar todos Bilo, Bilo, Bilo Bilo, Bilo, Bilo Bilo, Bilo, Bilo Bilo, Bilo, Bilo Te avisaram no Betânia, não ouviste? Apanhaste Te avisaram no Boss Alex, não ouviste? Apanhaste Te avisaram na Rovanha, não ouviste? Apanhaste Te avisaram na Anistia, não ouviste? Apanhaste Te avisaram no Tchucalou, não ouviste? Apanhaste Te avisaram no Jordão, não ouviste? Apanhaste Te avisaram no Coca, não ouviste? Apanhaste Apanhaste Olha todos, não ouvi, pode viver, mas tá todo Olha todos, não ouvi, pode viver, mas tá todo Olha todos, não ouvi, pode viver, mas tá todo Vou matar todos, vou matar todos Dança, 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 dano cu Yuyo Dança, 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 dan Obrigado.